Acorda meu São José Trago a fé no coração Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão No caminho eu vou cantando Canto a fé que me conduz Tenho uma estrela que guia Lá no monte acende a luz Clareando a esperança Da Virgem Mãe de Jesus Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Chego ao monte, minha mãe De joelhos suba a escada Rogo a Deus, nossa senhora Que ilumine a minha estrada E rezando eu agradeço Pela promessa Pela promessa alcançada Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Minha mãe pede a teu filho Jesus Cristo, salvador Que proteja nosso povo Livra do pranto e da dor Alivia o sofrimento Filha de nosso Senhor Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Minha mãe, Virgem mas pura Venho ao monte te pedir Piedade a tanta gente Que não sabe aonde ir Mostra a luz da esperança Para ter o povo seguir Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Viggem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Ave Maria do povo Virgem santa, nossa mãe Protegem os seus devotos Nessa grande procissão Padre Liga, aqui na Igreja do Monte, vamos rezar por todos nós aqui presentes, suplicando que Nosso Senhor nos conceda saúde e remédio para todos os nossos males do corpo e da alma. Com resposta do Rei de Renou, transborda o meu coração entre os versos ao Rei, um poema amado, a graça verdade abrochou, em que Deus me mantém em guarda a luz, para que Deus te abençoe, de alegria viver no Senhor, em que Deus me enviou, em que Deus me enviou, em que Deus me enviou, em que Deus me enviou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos rende o amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos rende o amor de Cristo. Eleição, eleição, eleição. Ó Cristo, que a mulher é de se amar, os pecadores humilhados, Cristo é... Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, vamos cantar juntos o livro e o povo glória. Glória a Deus dos altos céus, paz na terra, seja amado, ó novo rei celeste, os que foram libertados, glória a Deus dos altos céus, e paz na terra, seja amado, ó novo rei celeste, glória a Deus dos altos céus, e paz na terra, seja amado, ó novo rei celeste, sempre atentos às coisas do alto, para merecermos participar de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, e com vosso Filho e Reina, a idade do Espírito Santo, por todos os séculos e dois séculos. Amém. Vamos sentar, se conseguir o lugar de fora sentar, vamos participar da liturgia da palácia. e sobre as cabeças sete coroas. Com a calda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para demorar o seu filho, logo que nasceu. E ela deu à luz um filho ouro. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. Todos morrem, assim também em Cristo, todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo. Por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim. Quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Depois de destruir todo o principado. E todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine. Até que todos os seus inimigos. Estejam debaixo dos seus pés. Destruindo o poder do Tragão. No Evangelho, nós temos Maria. Que vai visitar a sua prima Isabel. E nos dá esse exemplo de mulher servidora. Após receber o anúncio do anúncio do anúncio, ela não ficou em casa descansante de Deus. Mas ela não foi cedo. Então, por intermédio de Maria, Deus realizou o acontecimento mais extraordinário da história. Deu aos homens o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Maria é bem-aventurada, não porque viu, mas porque confiou no serviço de humildade. Então, que a Virgem Maria, interceda por cada um de nós. Para que, olhando para o seu exemplo, cheguemos ao nosso creme. Creio em Deus Pai, todo o Teu, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre pontos de lápis. Foi crucificado, morto e executado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há, deverá jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos dizer, depois de cada prece, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Recordai de vossa Igreja, Senhor, em seu caminho sinodal, para que preenche. O vosso Espírito. O vosso Espírito. O vosso Espírito. Se orientem continuamente para vós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. A verdade é digno e justo. É nosso dever, salvação, dar-nos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. O Vossa Amadeira A vós perfeita e compara a Véu Mãe, guarda-me, defende-me, como coisa e propriedade Vossa. Amém. O Senhor esteja com vós. Ele está no reino de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que em salvar o gênero humano, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja gostado, sente sempre e por toda parte a proteção da Virgem, Nossa Senhora dos Remédios, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós que vos reunistes hoje, para celebrar com fervor sua solenidade, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.